Olá amigos, eu sou o Torino Marques, obrigado pelo carinho da sua audiência. Começa agora mais uma edição do Jornal Panorama com tudo o que aconteceu na Assembleia Legislativa. Veja os destaques do dia. Plenário aprova urgência de 10 projetos do governo. Entre as matérias que terão prioridade na votação, está a que diminui o ICMS do Café Conilon. E ainda, nova lei federal amplia para até 40 anos o tempo de prisão para quem comete feminicídio. Eu começo chamando a repórter Gabriela Zorzal, que traz para a gente agora as informações da última sessão ordinária desta semana. Conta para a gente o que aconteceu no plenário aí, Gabi. A Assembleia Legislativa aprovou tramitação em urgência para projetos de autoria do Executivo. Com isso, as matérias entram na pauta de votação da próxima sessão ordinária, na segunda-feira. Nesse pacote de projetos que está na agenda parlamentar, eu destaco a proposta que reduz a alíquota de ICMS, de 12% para 7% na comercialização do café Conilon, igualando ao imposto que é aplicado no café arábica. O objetivo é trazer mais competitividade ao mercado. No estado, há 78 mil famílias produtoras que geram cerca de 250 mil empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local e contribuindo para o desenvolvimento regional. A medida adotada pelo governo Casa Grande visa apoiar o setor produtivo, reduzir a carga tributária sobre o café Conilon, reduzir a evasão fiscal e aumentar a competitividade de nossos produtores. Com a redução da alíquota de 12% para 7%, conseguimos diminuir o custo da produção, o que por sua vez pode resultar em uma redução nos preços ao consumidor e principalmente permitir que o produtor tenha maior margem de lucro. Também em pauta a proposta que prorroga contratos de psicólogos e assistentes sociais que atuam na rede estadual de educação. Ao todo, são 228 profissionais e se essa prorrogação for aprovada, os contratos passam a valer até 31 de dezembro de 2025. Lembrando que esses servidores foram contratados no contexto do Plano de Segurança Escolar para dar apoio às unidades de ensino depois do atentado ocorrido na Escola Estadual de Ensino Fundamental Primo BIT, em Aracruz, em 2023. Eles já têm a vivência, já têm a interação com a comunidade escolar, com os alunos e que toda a rede iria ser muito prejudicada se tivesse que substituí-los nesse momento em que eles adquiriram a confiança desses alunos nos ambientes escolares e o trabalho que eles iniciaram, um trabalho magnífico, eles estão todos de parabéns. Mais detalhes sobre esses e outros projetos em pauta, você confere lá no nosso portal de notícias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabriela Zorzal. Olha, pessoal, entrou em vigor no Brasil a nova lei que endurece as penas para feminicídio, ampliando o tempo de prisão para até 40 anos. Essa medida visa combater a violência de gênero. Você confere agora na reportagem da outra Gabriela. Gabriela Mione. Gabi Mione. Quais são as principais mudanças na legislação? Pacote anti-feminicídio. Assim pode ser chamada a nova lei sancionada pelo presidente Lula no dia 10 de outubro, que, entre outras medidas, aumenta para até 40 anos o tempo de reclusão para quem praticar o ato e torna o feminicídio um crime autônomo. É um marco na luta contra o feminicídio. Ela vem trabalhar, atuar para uma maior punição dos homens que praticam o feminicídio. Ela vem para combater ainda mais, fortalecer as políticas públicas que já existem e combater ainda mais o feminicídio. As principais mudanças, principalmente porque agora o feminicídio, ele deixa de ser um simples homicídio. Ele passa a figurar como um crime autônomo no Código Penal. Então, a pena também aumenta. E os agravantes também, é importante a gente dizer. O que são esses agravantes? Homens que praticam feminicídio contra as mulheres grávidas, por exemplo. Nós tivemos o caso em janeiro de 2024 da enfermeira Iris, e ela estava grávida. E o ex-namorado cometeu esse feminicídio. Então, isso também, no caso, esse exemplo para dizer que o fato de ela estar grávida é um agravante. Aqui, o nome da nossa procuradoria é Milena Gotardi. E a doutora Milena, ela sofreu o feminicídio, mas também foi um crime de emboscada. E esse crime agora também está previsto dentro desse artigo do feminicídio, desse acréscimo de um terço na pena. São muitas coisas que eu acho que vêm para aumentar a sensação de segurança das mulheres. Tem também a questão da medida protetiva, o agravante também sobre o crime. Se o homem que praticar o feminicídio já houver uma medida protetiva contra ele e uma série de outras coisinhas que vão ajudar. Também passaram a ser considerados agravantes da pena por feminicídio. Quando o crime é cometido nos três meses posteriores ao parto ou se a vítima é mãe ou responsável por criança. Quando é contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou mulher com deficiência ou doença degenerativa. Quando é cometido na presença de pais ou dos filhos da vítima. No caso de emprego de veneno, tortura ou arma de uso restrito contra a vítima. Feminicídio é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou de gênero. E infelizmente é uma realidade em todo o país. Segundo dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.467 mulheres morreram dessa forma em 2023. Maior índice registrado desde a sanção da lei que tipifica o crime em 2015. As agressões decorrentes de violência doméstica aumentaram 9,8% e chegaram a mais de 258 mil casos. Nós não estamos ainda protegidas, nós precisamos de legislações que venham a ser mais duras com o homem que pratica o feminicídio. Para ter uma ideia, até o momento atual, no estado do Espírito Santo, são 30 feminicídios. A lei 14.994 foi sancionada sem vetos. Com isso, a pena para os condenados pelo crime de feminicídio passa a ser de 20 a 40 anos de prisão. Maior do que o tempo para o homicídio qualificado, que vai de 12 a 30 anos. A nova norma também aumenta as penas para os casos de lesão corporal contra a mulher, para os crimes contra a honra, para o crime de ameaça e para o descumprimento de medidas protetivas. E tem mais. Nas saídas temporárias, o condenado por crimes contra a mulher deve usar tornozeleira eletrônica. Ele também perde o direito a visitas conjugais. Após proclamada a sentença, o agressor perde ainda o poder familiar da tutela ou da curatela. Também são vedadas a nomeação, a designação ou a diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito julgado da condenação e o efetivo cumprimento da pena. Ainda de acordo com a lei, o condenado por esse tipo de crime só pode ter direito à progressão de regime após cumprir, no mínimo, 55% da pena. Atualmente, o percentual é de 50%. O texto prevê ainda tramitação prioritária e isenção de custas, taxas ou despesas em processos que apuram crimes contra a mulher e determina a transferência do preso para um presídio distante do local de residência da vítima, caso ele ameace ou pratique novas violências contra ela ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Olha que essa medida possa realmente punir de modo mais severo os homens que acabam com a vida de muitas mulheres por aí. Nós vamos agora até Piuma, você conhece? Fica ali no litoral sul do estado. Vamos conhecer o trabalho de uma cooperativa que atende diversas escolas com merenda de qualidade. E a ALIS, por meio do projeto Arranjos Produtivos Sensacional, está lá levando mais conhecimento para os cooperados. Vamos acompanhar na reportagem do Eduardo Dias, o nosso repórter, com imagens do nosso cinegrafista fera, o Lisandro Nunes. Veja aí. Na escola municipal José de Vargas Scherrer, em Piuma, a merenda escolar faz sucesso entre os alunos. Aos olhos do nutricionista é o principal. A gente vê o prato sempre bonito, hoje uma salada bem bonita, um cardápio bem planejado, bem elaborado. O suco eu acho muito gostoso, toda vez que é servido a gente consegue ver que ele não tem muito agrotóxico e que ele é bem preparado, como a merenda. Eu acho que como eu sou a pessoa que consome a merenda cotidianamente, todos os dias, eu falo que é uma merenda muito boa. Nas 16 escolas do município, são servidas cerca de 5.500 refeições por dia, para 3.500 estudantes. O suco é garantido com cerca de 500 quilos de polpa de fruta por semana. Boa parte dos pratos é preparada com alimentos que vieram da agricultura familiar. Além do fortalecimento da comunidade em si, empregando várias pessoas, a gente conhece a procedência desse alimento. Então a gente sabe que é um alimento que é trabalhado com menos agrotóxico, que é um alimento que demanda mais tempo de vistas e cuidados. A gente participa visitando o fornecedor diretamente. Quando o assunto é agricultura familiar fornecendo alimentos para merenda escolar, o Espírito Santo tem números expressivos. Em 2023, as cooperativas de agropecuária atenderam 331 escolas públicas, beneficiando mais de 100 mil alunos. A cooperativa de agricultura familiar tem se intensificado, desenvolvido cada vez mais. A gente tem hoje algumas cooperativas que a gente chama de cooperativas centrais da agricultura familiar, que são as cooperativas mais voltadas ao PNAE, que faz todo esse trabalho de levar alimentos saudáveis a todas as instituições de ensino aqui do Estado. A poucos quilômetros da escola, fica a sede da Cooperativa de Valorização, Incentivo e Desenvolvimento Agropecuário Sustentável, a COPERVIDAS. A organização, criada em 2007, fornece poupas de fruta para escolas de piúma e vários outros municípios capixabas, como Anchieta, Marataízes, Viana, Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. Primeiramente, nós estamos levando qualidade para os estudantes. E nós estamos valorizando a agricultura familiar, o pequeno agricultor, e nós estamos aqui com o objetivo de fomentar a economia do município e regional, porque nós temos cooperados em diversos municípios. A CooperVIDAS tem 54 associados e produz cerca de 52 mil quilos de polpa de fruta por ano. A maior produção é de polpa de acerola, em torno de 29 mil quilos por ano. A cooperativa é uma única, mas ali há vários produtores que comercializam para a COPERVIDAS. O produtor produz e a COPERVIDAS passa colhendo, coisa que hoje, se fosse um só, não conseguiria trabalhar. Então, a união dos produtores que compõem essa força do cooperativismo no Espírito Santo. Para fortalecer ainda mais a cooperativa, a COPERVIDAS fez uma parceria com o projeto Arranjos Produtivos da Assembleia Legislativa. Com essa parceria, agricultores familiares da cooperativa estão recebendo mudas frutíferas para aumentar as plantações. Dentro do projeto, de forma gratuita, os agricultores familiares recebem vários tipos de mudas, como de acerola, café, cacau, laranja e limão. Os produtores também recebem orientações técnicas do projeto diretamente nas plantações, aprendendo sobre a melhor forma de plantar, cultivar e colher. O arranjo produtivo, o formato que ele veio, não só de fomento de mudas, mas de assistência técnica, junto às associações, junto às prefeituras, junto às cooperativas. Esse trabalho de extensão rural e assistência técnica está trazendo boas parcerias. É um novo momento na agricultura, nessa região, com a chegada do arranjo produtivo. Está muito bacana, está muito bom. A importância é ter muda de qualidade, ter assistência técnica é muito importante, que você tem que plantar, tem que adubar. Se você não tiver uma irrigação boa, você não produz, entendeu? Tem que ter... o técnico ajuda muito. Então, acho que esse arranjo produtivo veio ajudar a gente muito bem, muito importante. Um incentivo e tanto para a agricultura familiar do Estado produzir mais e melhor. Uma ideia que veio para ficar, que veio, que deu certo, que não só trouxe muda, mas também trouxe a parte técnica para o campo. Além de levar conhecimento, que é o principal capital que nós levamos para os nossos produtores, agricultores, agricultura familiar, também levamos aí as nossas mudas, para a renovação das mudas, para que eles possam continuar produzindo esse alimento bacana, para levar para as nossas escolas e ampliando a sua receita. Eita, mas deu uma vontade danada de tomar um suco de acerola bem azedinho, hein? Delícia! E hoje a gente fica por aqui, mas eu te espero oito e meia da manhã no Jornal Na Cidade. E claro, novamente, nesse horário com o Jornal Panorama. Cuide-se bem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. TV Alis, mais perto de você. Tchau, amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho